Oi pessoal, estamos aqui para apresentar para vocês a tradução de uma cantiga de roda para criança que foi passada de geração em geração, de pai para filho. Eu escolhi a cantiga Marinheiro Só por poder manter a rima do português brasileiro para italiano e também escolhi a canção passada oralmente, de pai para filho, que é curtinha, porque a característica dela é ser curta, repetida e ter rimas, para ser de fácil memorização. E sendo que já foram feitas várias versões dessa canção por artistas famosos, porém, citando um ou dois, por exemplo, Caetano Veloso, Clementino de Jesus, quem quiser pesquisar, porém eu preferi manter essa original, inclusive essa é aquela que eu aprendi quando era criança, essa letra. E também é importante para nós do italiano, porque eu não consegui visualizar nenhuma tradução ainda, que ninguém traduziu, e como é obrigatório, a partir do governo Lula, foi sancionada uma lei que é obrigatório ter a música em sala de aula, então a gente aproveita e faz isso para que as crianças aprendam brincando no primeiro contato com a língua estrangeira. E também para preservar, que é importante. E essa música, então, vocês vão poder avaliar depois, comentam aí, ver o que vocês acham, se deu para manter o ritmo, que é o que a professora perguntou. Será que deu para manter o ritmo? Então, vamos ver agora, porque eu convoquei a minha família para ajudar nessa canção, que é popular, é um samba, é um ritmo gostoso, e não sei se eu pude conseguir fazer a contento, daí vocês vão observar. E nós podemos fazer com que os nossos alunos gostem, tenham prazer, aprendam cantando. Então, vamos começar a música com o italiano, né? E depois o português, vamos misturar para ver se deu para manter esse ritmo, tá bom? Então, começando com o italiano, Marina e o solo. Marina e o marinaio Marina e o solo E te ensinou a matar Marina e o solo Estatua caduta de la natura Marina e o solo Estatua do dolio de mar Marina e o solo Marinheiro, marinheiro Marina e o solo E te ensinou a nadar Marina e o solo Foi o tombo do navio Marina e o solo Ou foi o balanço do mar Marina e o solo Marinheiro, marinheiro Marina e o solo E te ensinou a matar Marina e o solo Estatua caduta de la natura Marina e o solo Estatua do dolio de mar Marina e o solo Marinheiro, marinheiro Marina e o solo E te ensinou a nadar Marina e o solo O tombo do navio Marina e o solo Não foi uma lanchuma, mas ele é só